Umas palmas para todos vocês, viva a terra de Vila Verde! Umas palmas para todos vocês, viva a terra de Vila Verde! Umas palmas para todos vocês, viva a terra de Vila Verde! Viva a Vila Verde! É capital do baixo vinho! Viva a Vila Verde! 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 Viva a Vila Verde!